Fala aí rapaziada, cara, tô rindo muito aqui, acabou de acabar as prévias da categoria 212 aí do Mr. Olimp, e cara, aquilo que a gente esperava aconteceu, né? Ontem na minha live, cara, eu, porra, fui brasileiro pra caramba aqui, coloquei Moraes e Fabrício no First Callout e tirei caras como Keri Tibarjo e como Abande Ascanane. Cara, olha o senhor, ai meu Deus do céu, olha o seu Abande Ascanane aí, gente, cadê ele? Olha ele aqui, ó, rapaz, pense num físico, eu tô chorando de rir aqui, cara, é inacreditável que esse cara aqui tá no top 6, rapaziada, inacreditável, ó, não precisa, ó, é o seguinte, rapaziada, Vocês vão ver aqui, é, que é um tanto quanto diferente esse meu review, porque não pode usar muitas imagens e o caramba todo, então assim, tem umas restrições, é por isso que o vídeo vai ficar desse jeito aqui, beleza? Não vou poder mostrar mais imagens do que isso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, é a quantidade de imagens que eu posso usar, beleza? Mas, cara, olha aqui o top 6, ó, Sean Clarida e Keone Pearson, já falo sobre essa briga pelo título, Angel Calderon e Keri Tibarjo, e aí o Abande Ascanane inexplicavelmente tá aqui junto do Ole Kriv, cara, olha essa pose de frente do Ascanane, agora, olha a pose de corte do Ascanane, é brincadeira, né, velho, não dá pra entender como que esse cara fica aí nas primeiras posições, velho, Simplesmente não dá pra entender, enfim, galera, o que é que a gente tem de informação aqui? Esse aqui é o Fosca Laute, formado aí por 6 atletas, infelizmente não tivemos brasileiros no Fosca Laute, o Fabrício Moreira e o Filipe Moraes aparentemente estão dentro do top 10, eu tenho foto deles aqui, ó, Esse aqui é uma fotinha do Fabrício Moreira, físico muito encaixado, bem bonito, bem massa e pá, beleza? Esse aqui foi o Filipe Moraes, cara, assustadoramente seco, as pernas e o glúte do Filipe Moraes é assim, um bagulho inexplicável, E, ao que tudo indica, o Moraes vai ficar entre sétimo e oitavo e o Fabrício entre nono e décimo, é o que eu entendi ali mais ou menos, beleza? O que é que eu achei com relação ao Fabrício? Eu achei que as costas ainda faltam um pouquinho, cara, apesar dele ter muito músculo, as costas do Fabrício não parece ser aquela dorsal que é pra fora, parece ser uma dorsal que é pra dentro, tipo assim, ó, aqui eu consigo dar de exemplo pra vocês, ó, aqui, pronto, ó, tá vendo aqui essas costas aqui do Ângel Calderon? Então, vocês percebem que tem músculo pra caramba, né? Mas o músculo, ele não empurra a pele pra fora, é como se ele estivesse lá dentro ali e ficasse meio liso, diferente do chão clarido. Ó o chão clarido, como você percebe ali as profundidades e como o músculo parece que tá empurrando pra fora, tá ligado? Essa é a diferença e foi isso que eu senti falta aí no Fabrício Moreira. De frente eu achei bem bom, de lado eu achei bem bom, ele não tem a condição do Felipe Moraes, mas ele tava numa condição bem boa também, a pele tava bem colada. Acontece que a característica do Moraes é essa, né? É ter não só uma condição épica, mas ali uma separação, uma profundidade de cortes impressionante, beleza? Então, assim, gostei muito do baixinho, pra uma estreia no Mister Olimpio eu acho que foi bem bom, o Steven Weinberger já aprovou a estrutura dele, o físico dele, e assim, cara, eu acho que o Fabrício tá no caminho certo. Foi somente a segunda preparação aí, né, com o Pacholok, melhorou, veio 2kg mais pesado, o Fabrício tava com mais ou menos 88kg ali, 89kg, pouco antes da pesagem, ou seja, o cara tá mais de 6kg abaixo daquilo que é permitido pra ele. Sendo assim, tem muito a evoluir, cara, e eu espero e tenho certeza que ele vai vir melhor pras finais aí. E, cara, vamos torcer pro Fabrício ficar dentro do Top 10. O Felipe Moraes, cara, o Felipe Moraes ficou nítido de uma coisa, a estatura do Felipe Moraes barra muito ele. Por quê? Porque o Moraes, ele é um cara de 1,70m, mais ou menos, por aí, cara, e acaba que esses caras aqui, Sean Clarida, Angel Calderon, Kerti Bajo, né, são caras mais baixinhos. Então acaba, velho, que é como se os caras tivessem realmente mais músculos do que o Moraes. Por quê? Porque o Moraes, ele tem uma estrutura maior, automaticamente ele tem que ter muito mais músculo pra preencher. Se eu não me engano, ele também tem gap de peso ali ainda, tem peso pra adicionar e tudo mais. Então, acaba que complica pra ele quando é colocado do lado desses caras menosinhos, que são ali um quadrado de músculo, beleza? Então, eu acho que ele tá no caminho certo, eu acho que ele conseguiu evoluir. Não sei se ele vai conseguir ficar melhor do que no ano passado, mas ele vai se manter dentro do top 10 e isso é muito bom. Especialmente, cara, porque assim, com a exceção do Amade Askadani, a 212 veio num nível muito alto, né, nas primeiras posições aqui. O Ole Kriv, por exemplo, é um cara que a gente vê uma simetria nos braços, é um cara que não tem tantos cortes profundos, não impressiona aqui e ali. Mas se comenta que, pessoalmente, o Ole Kriv é assustador com relação a tamanho, né, o tamanho do Ole Kriv é realmente assustador. O que é de baixo é aquele shape de filme de terror, cara. O cara tem muita perna, muito braço, muitas costas, tem uma linha boa e tal, é assustador, vascularizado, isso e aquilo. Eu deixei ele fora ontem do meu top 5, porque, cara, eu tava acreditando muito que os brasileiros podiam fazer frente e, pelo que eu tinha visto, eu não senti um baixo tão condicionado. Mas quebrei a cara e ele realmente tá aqui brigando pela terceira e quarta posição, beleza? O Keone Pearson é tudo aquilo que a gente já comentou, né, cara? É uma linha sensacional, só que ele ainda não tem aquele físico de granito que o Sean Clarida tem, né, cara? O Sean Clarida é um físico de granito, é um cara que parece uma pedra, uma rocha. E assim, cara, dentro do que eu espero pro bodybuilding, o Sean Clarida saiu em vantagem aqui nas finais, nas prévias e, se mantiver, vai consagrar aí três vezes campeão da 212 nas finais. Mas é óbvio que eu prefiro aqui a estrutura, beleza, fluidez do físico do Keone Pearson, é inegável isso daí, beleza? Agora, quando a gente chega aqui no... Ah, então, esqueci de falar sobre o Ángel Caldeirão. Ángel Caldeirão parece ter perdido um pouco das pernas aí, ficou meio desproporcional, olha só como o tronco dele acaba engolindo a perna, né? Então, acho que isso foi o ponto que acabou deixando ele pra trás. Além do mais, a melhora do Keone Pearson também, qualquer melhora do Keone Pearson vai fazer ele ficar à frente. Então, assim, estruturalmente ele é muito bem servido, sendo assim, o Ángel Caldeirão acaba que pode ficar atrás, inclusive, do Keirich Bajo aí, ao meu ver, como eu enxerguei essas prévias. Agora, com exceção desses cinco, cara, não dá, né, cara? Não dá pra você olhar e ver esse cara aqui no top 6 mais, velho, não dá. É muito estranho, é um físico sem separação, sem corte. Tá seco, tá, mas, cara, porra, pelo amor de Deus, velho, não tem como, eu não sei nem o que dizer, cara. Deixa eu ver aqui a mensagem do pessoal que tá lá no Olimpo. Enfim, cara, não dá, velho, não dá, não dá, não dá. É, se comentou que ele tá melhor do que nos anos anteriores e pá, mas, assim, cara, não dá, cara. O que, sei lá, velho. Olha esse duplo bíceps de frente dele, é todo torto ali, cara. A perna parece um bolo de músculo só ali, não parece ter muita coisa de costas. A dorsal dele é muito estranha. As únicas poses que ele é realmente bom são as poses de lado. Mas, assim, velho, duplo bíceps de frente, duplo bíceps de costas, poses tão importantes. O cara é todo torto, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. E o confronto final ficou realmente entre Keone Pearson, né, e o mano Sean Clarida, cara. E aqui a gente vê, né, a muscularidade e a estrutura do Keone Pearson é muito impressionante. Tem aquele físico em X. E, Gão, se tu pudesse escolher qual físico aí tu escolheria? Eu escolheria o Keone, cara, mas aquilo que eu falei pra vocês, ó. Eu acho que o glúteo posterior dele não crava tanto quanto o do Sean Clarida, né. Eu acho que de frente aqui a separação de braço do Clarida é melhor. O Clarida é mais denso por inteiro, é mais seco por inteiro. E o Clarida tem aquele aspecto de granito, né, cara. Então, assim, eu tenho certeza que o público, na sua maioria, vai preferir aí o físico do Keone Pearson. Eu também prefiro, mas, assim, critério ali, cara, por critério, proporção, simetria, condição e muscularidade, cara. Eu ainda acho que o Keone Pearson não vai vencer dessa vez. Posso quebrar a cara, é verdade, mas eu prefiro, inclusive, o físico do Keone. Mas, assim, cara, o Clarida é de granito, cara. O Clarida é de granito, o braço dele é enorme, a perna dele veio melhor. E tem esse outro detalhe, né. O Clarida, ele parece ter vindo com algumas melhorias. Eu acho que ele conseguiu trazer mais volume de perna aí. E, cara, eu nunca vi um campeão que trouxe melhoria de um ano para o outro e foi derrotado. Então, eu vou me apegar a isso para acreditar que o resultado aqui deve ser o Sean Clarida, mais uma vez, como campeão. E, assim, a gente pode estar diante de uma dinastia na 212 por parte do Keone Pearson. Porque ele tem quase tudo, né, cara. Ele só precisa de um pouco mais de condição, um pouco mais de densidade. E, para isso, ele vai precisar de tempo. Sendo assim, acho que um top 2, para ele, é excelente aqui. Não é demérito algum perder para o Clarida. Vai haver discussão. Eu acho que boa parte do público vai querer que o Keone saia de lá como campeão. Mas, cara, esse aspecto empredrado de granito que o Clarida tem é muito diferente. É uma parada que deve ser, na minha opinião, deve ser muito pontuada. E, por isso, eu acredito que ele pode vencer isso daí. Fechou, galera? Então, é mais ou menos isso daí. Gostei demais desse novo físico do Keone. Keone que me bloqueou aí. Eu não boto muita fé nele. Mas é inegável que o cara é um espetáculo. Os comentários já se dividem aqui. O Eric Selvagem é atento a tudo. Let's fucking go com o Keone Prod. E é isso. Muita gente preferindo o Keone, mas, cara, esse aspecto de pedra, esse aspecto de granito do Chão Clarida é coisa de maluco. E agora deixem seus comentários aí sobre o que vocês acharam a respeito dos BR, dos Brazucas aí, nosso mano Felipe Moraes e nosso mano também Fabrício Moreira. E é isso. Vamos continuar acompanhando o Pay Per View. Compre para assistir as finais de hoje e as prévias de amanhã e finais de amanhã também. E lembrando que hoje à noite, nas finais do dia de hoje, tem as prévias da categoria Open. Link na descrição. Link também da Growth e da Meet, onde vocês encontram os melhores produtos e os maiores e melhores descontos usando o meu cupom IK, Fortaleza. Tamo junto, é só o começo e até a próxima. Valeu!